Pois é, gente, o Alfredo trouxe informações aí a respeito, né, de fiação, o funcionário estava furtando a própria empresa que trabalha, o próprio patrão, né, mas não são somente nas empresas não, viu, gente. Infelizmente, essa prática tem sido muito comum e corriqueira aqui em Três Lagoas, inclusive, os prédios públicos têm sido alvos de vandalismo aqui em Três Lagoas. Agora, quem tem as informações pra gente é o Israel Espíndola a respeito de furtos de fiação em prédios públicos que foram registrados neste final de semana aqui em Três Lagoas. Desta vez, os alvos dos ladrões foram prédios públicos. Na unidade de saúde da família do bairro Nova Três Lagoas, os fios de alimentação de energia foram furtados. Até mesmo a casa de bomba de água da Segunda Lagoa foi o alvo dos marginais e, novamente, os ladrões levaram os fios elétricos. Mesmo o local sendo trancado por cadeados com cerca e com certina, o furto ocorreu. Na unidade da saúde da família do Nova Três Lagoas, os fios da caixa de energia que fica na parte externa do prédio foram furtados. Todos os surtos aconteceram no final de semana e, com isso, o local não está funcionando. Além dos prédios públicos da saúde, a biblioteca do SESI, que fica aqui no bairro São Carlos, também foi alvo de vandalismo. Ninguém foi identificado até o momento. Todos os casos serão investigados pela polícia civil. Na biblioteca, os vândalos quebraram o vidro para entrar no prédio e vários equipamentos foram furtados. Um prejuízo aos cofres públicos. A biblioteca, os vândalos quebraram o vidro para entrar no prédio e vários equipamentos foram furtados. A biblioteca, os vândalos quebraram o vidro para entrar no prédio e vários equipamentos foram furtados.